E centenas de fiéis passaram de uma romaria até Santa Cruz dos Milagres, onde aconteceram os festejos. No último fim de semana, o repórter Marcelo Fontenelle foi lá e acompanhou pra gente. Esse grupo de fiéis caminha pelo cenário seco e quente típico dessa época do ano. O caminho é longo, 25 quilômetros. Quando eles saíram do município de São Félix, ainda estava escuro. Eram 3 horas da madrugada e só chegarão a Santa Cruz dos Milagres por volta das 9 horas. Mas aqui ninguém reclama. Todo mundo é movido pela gratidão das graças alcançadas. O senhor está vindo de São Félix? Isso. Estou vindo pagar uma promessa e já faz bastante ano que eu venho. Fui uma promessa pra minha esposa, que ela não estava bem de saúde, né? E hoje aqui eu vou levando minha cachorrinha também, que ela teve uns problemas e me apeguei com a Divina Santa Cruz. Se ela conseguisse sobreviver do problema, ela ia fazer a caminhada junto comigo. E nós estamos aqui, chegando próximo à Terra Santa, né? E fé em Deus vai dar tudo certo. E essa promessa você está fazendo só esse ano ou já vem fazendo algum tempo? Já há algum tempo. Já tem... A quantidade de anos eu não lembro, mas já tem mais de 10 anos que eu já venho fazendo essa caminhada. Milhares de pessoas de vários lugares do Brasil participam dos festejos de Santa Cruz. Muitos ficam acampados embaixo de árvores com lonas improvisadas. O silêncio das palavras esconde anseios e angústias no coração. E as chamas das velas representam a luz, esperança de dias melhores. Durante a novena, o momento de pedir proteção e solução para os problemas. Esse é um dos momentos mais esperados. Quando a missa termina, todo esse tumulto é provocado com um único objetivo. As pessoas querem chegar aqui, próximo à Santa Cruz, para tocá-la como forma de agradecimento e pedir também a ela novas graças. E isso tem o significado que a religião explica. A cruz representa aquilo que é não, o ausente presente. A cruz nos lembra nosso Senhor. Traz para nós claramente o maior mistério da humanidade revelado, em que um Deus assume a condição humana e permite-se doar, derramar seu sangue para mim e os nossos pecados. Daí o porquê é a necessidade do toque consagrado. Sol, calor, poeira e nada de conforto. Sacrifícios que a razão não sabe explicar, mas que a fé entende muito bem. E nos cantamos, e nos cantamos, hoje em torno a tua igreja, onde é luz. Amém.